Este grave acidente aconteceu neste sábado entre a Avenida Brasil e Rua Xingu, área central de Pato Branco, por volta das 20 horas e 30 minutos. Um Jetta e um Gol foram os carros que se envolveram nesta forte colisão que, infelizmente, deixou duas mulheres sem vida. As vítimas estavam no Gol. A condutora do veículo, identificada como Juliane Fátima Padilha, morreu ao dar entrada no hospital minutos após o acidente. A caroneira, identificada como Fernanda Luísa Ronque, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito na madrugada deste domingo na casa hospitalar. Fizemos o desencarceramento dos dois ocupantes do veículo Gol e o atendimento da vítima que estava ao lado do caroneiro do veículo Jetta. Não sabemos a origem do acidente, mas foi um acidente grave no centro da cidade de Pato Branco. Os dois ocupantes do Gol aparentemente não estavam usando cintos, então os ferimentos foram graves neles. No Jetta, uma pessoa ficou com ferimentos leves, outros dois ocupantes saíram ilesos. De acordo com a Polícia Militar, um homem, que assumiu ser o condutor do veículo, realizou o teste do bafômetro e foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros atenderam as vítimas. Polícia Militar registrou toda a ocorrência.